Não entendi isso aí, gente Eu apertava de botão e não entendi Sinceramente não compreendi o que aconteceu ali Não sei o que aconteceu, mas não sei o que aconteceu não Eu apertava o botão e fazia o barulhinho, mas não entendi Não estava certo, não estava errado, não entendi Mais uma, a última Arrivederci E aí 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 É isso! Isso é isso, isso é isso. Ah não, era o tambor pra ser que era o gol Escute! 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 Saco esse maraca! Itarra Itarra o bagulho Errei Uhul Umul 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 Que porra que ela vinha? 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 Que porra? Que porra? Que porra que ela vinha? 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 Que porra que ela vinha?